Se vocês meditarem de manhã como nós meditamos agora, e surgir um problema na vida de vocês, que isso vai surgir? Todos nós temos. Seja de saúde, de família, de trabalho, de dinheiro. Você não sofre pelo problema, você sofre pela maneira que você reage. Nós vimos isso ontem. Então, um copo com água pela metade, o otimista fala que está meio cheio, o pessimista fala que está meio vazio. Na hora do futebol, na hora do gol, quem está no helicóptero vê a bola entrando de um jeito. Quem está atrás, está atrás, vive a bola entrando do outro, do lado de outro. Cada um tem uma maneira de ver as coisas. E se você medita, você passa a reagir positivamente. Você não tem como interferir no sinal, no semáforo, que ficou vermelho. Você vai ter que parar. Mas você tem como interferir na maneira que você vai reagir. Se você vai aplicar um rei, cantar, botar uma música, meditar um pouquinho, ou se você vai ficar impaciente, rogando praga, nervoso ali, xingando todo mundo. Então, se você medita, você passa a reagir diferente. Vocês têm que entender que os problemas surgem. Se você consegue manter a calma, metade do problema você já resolveu. A outra metade depende de N fatores. Você está com condições, com saúde pra resolver, com bons amigos, com dinheiro pra resolver, no lugar certo, em condições, com sorte. Mas metade é manter a calma. Qualquer que seja o problema que surgiu, o que eu vou fazer agora? Bom, a primeira coisa é manter a calma. Então, você recolhe, procura meditar, respirar, ficar um rei, e aí você vai, com calma. Se você perde a calma, você vai falar coisas e fazer coisas que poderão ter consequências desastrosas. O rei que fala, só por hoje não passe raiva. Confúcio, mestre, responsável pelo confucionismo, mestre ascensionado, ele dizia que raiva é loucura transitória. E na hora da raiva você é um insano. Que sábio é aquela pessoa que sabe se controlar na hora da raiva. Que a coisa mais certa é manter a boca fechada. Tudo que você falar, você vai se arrepender. E é sair de perto, ou daquilo, da pessoa, ou da situação que fez, até você se acalmar. Eles falam, conta até 10, porque é tão rápido. A raiva passa assim, ó, furacão e vai embora. Mas se for muita raiva, mestre, aí você conta até 100. Acabou, gente. Só que naquela hora você tem que ficar calado. Vai abraçar a árvore. É infinito.